Fala peixes, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui no canal. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e essa leitura é uma leitura geral para o mês de setembro, ok? Dê uma olhada nos seus outros signos fortes do seu mapa e na leitura mensal passada, porque ela pode fazer sentido aqui para vocês. Lembrando que esse canal é da Amanda Belém, Tarô, que sou eu, tá? Sou eu. Você já deve estar sabendo aí que aquele canal Amor Tarô e Fortunato Tarô está simplesmente plagiando os áudios de alguns tarólogos aqui no YouTube. Então, por favor, se essa pessoa, que eu não sei quem é essa pessoa, tentar pegar esse áudio aqui, vai se ferrar, vou falar mesmo, porque eu estou explanando já logo de cara aqui e eu vou continuar fazendo isso nos outros vídeos, já que essa pessoa utiliza a forma da voz para pegar as imagens, copiar a leitura. Então, vai ser através da voz também que ela vai ser prejudicada e é sobre isso. Vamos lá, peixes para o mês de setembro. Boa sorte para vocês e não se esqueçam de denunciar o canal Amor Tarô e Fortunato Tarô, ok? Tem que ser assim, gente, porque se não for assim, o canal não vai cair. Vamos ver o que a gente tem? Desperte sua luz, peixes, setembro. Boa sorte para vocês, uma energia. Peixes, setembro de 2023. Peixes, já pulou, já pulou. A sacerdotisa, como você está sendo chamado para dar, chamado, chamada, para dar um passo à frente e liderar. Eita, eita, eita. Peixes, tem alguma coisa aí que vocês estão sendo realmente chamados a fazer. Aqui a gente tem a energia de câncer, muito forte. Nossa, essas cartas não caíram para nenhum signo até o momento. Até o momento não, né? Porque já foi. A era da luz, você vem treinando para isso há muitas vidas. Então tem algum tipo de bloqueio que eu estou sentindo aqui com essa sacerdotisa. Alguma coisa que está guardada dentro de você. É que há várias vidas você vem tentando botar isso para fora. Trabalhar também seu aspecto intuitivo. Mas nessa vida você consegue fazer isso. Então assim, Amanda, eu estou sendo chamado para começar. Eu, né? Não alguém te chamando. Mas assim, eu estou sentindo através da minha intuição. Estou ouvindo a minha intuição agora que eu preciso começar tal coisa. Tal projeto. Fazer algo na minha vida. Fazer não sei o que. É isso. Entendeu? A caixa. Sua orientação é divinamente guiada. Pessoal. Tem uma aprovação do divino para essa nova oportunidade. Seja lá qual for. Tá? E no fundo de deck a gente tem... Ana, avó de Jesus, semeando luz, construindo bases, plano divino. Então aqui pode ter uma avó ou a mãe Maria, como a gente chama também, auxiliando vocês nesse caminho. Então talvez para quem acredita, para quem se sente nessa energia de fazer uma oração para a ave maria, fazer uma ave maria e tal, vai ser muito importante nessa abertura aqui. Então você vem sendo realmente treinado a fazer isso há muitas vidas. Vamos ver o que mais aqui? O peixes, para quem tem sol, lua, vênus, ascendente e júpiter. Peixes, para quem tem sol, lua, vênus, ascendente e júpiter. Vou estar abrindo com o movie tarot. Movie tarot para peixes. Meus, setembro de 2023. O que peixes precisa ouvir. Uma energia por gentileza. Uma energia por gentileza. 4 de copas, que é uma carta que fala de frustração, insatisfação, desapontamento. Eu não vou nem falar chorando leite derramado. Porque a gente não chegou no 5 de copas. 5 de copas que fala de chorando leite derramado, arrependimento. E o 4 de copas fala de um estado de frustração. Possivelmente, quando a gente tem um 4, antes do 4 é um 3, óbvio. E o 3 de copas fala de uma celebração ou fala também relacionado a um grupo de pessoas. Família, profissional e tal. Então, se a gente... O 3 já passou. O 5 não chegou. E estamos no 4. Então, existe algum tipo de insatisfação referente a um grupo. Ou a alguma coisa que está acontecendo na vida de vocês em particular. Eu sinto que é algo pessoal, tá? Lógico, envolve outras pessoas? Envolve. Mas a gente vai entender se é algo muito sério. Mais uma. Ô, mago. Mas você está sendo chamado a mudar essa realidade? Porque a gente tem linhas de virgem gêmeos. Vocês estão sendo chamados... Sendo chamados a mudar essa realidade aí. Mais uma. Pagem de copas. Seja através de uma... De uma proposta nova. Profissional. Porque esse mago com página de copas pode ser isso. Ou vocês aqui... Em meio ao caos, assim. Tipo, meu Deus, eu não sei o que fazer. Para alguns ser uma criança. Só que como tem esse mago, eu estou visualizando a manifestação de um projeto. De algo muito inicial. Um projeto. Algo inicial aqui. Para te tirar dessa energia de frustração. Rainha de paus, o diabo, sete de ouro, cinco de ouros, as de ouros, as de copas e a torre, dois de copas. E a amostra de... Nossa senhora. O que mais? A lua. Onde, gente? A lua, o mago e a página de copas. Para alguns é a chegada de uma criança mesmo. Que vai mudar tudo. E para outros é um dom. Esse página de copas eu vejo como um dom. A nível profissional. Tá? Para manifestar algo que você vem treinando há muitas vidas. E para alguns é trabalho com as mãos. As de paus, três de copas. Aí eu falei do três? Ó, apareceu. Páginas de ouros. O que a gente está falando? Uma mágica aconteceu na vida de vocês. As de espadas. A gente tem o clube da luta. Cinco de paus. E... Força. Oito de copas. Sete de espadas. Dez de copas. Alta sacerdotisa. Ai, de copas de juros. O que mais? Seis de paus. Que é a carta da vitória. Então, tem muito conflito ainda. Não estou falando que vocês vão enfrentar um conflito. Porque aqui eu tenho a sensação de que vocês vão iniciar algo em setembro. Que no início parece que é desculpa. Parece algo assim. Não vai dar certo. Ou você já iniciar. Um caminho, um projeto. Sei lá. Ah, Amanda. Isso não vai dar certo. Não é para mim. Não está fluindo. Mas é que está falando para vocês persistirem. Porque nessa persistência, vocês vão limpar os caminhos conflituosos aqui que vocês... Não caminhos. Mas vocês abriram... Ao longo da vida de vocês, muitas coisas aconteceram. E nisso, vocês acumularam muitos conflitos internos aqui. Então, essa oportunidade vai fazer você limpar uma energia aqui que não é muito legal. Pode envolver mais uma pessoa, claro. Ou pode ser uma questão só sua. Enfim. Você vai limpar tudo isso aqui. Você vem sendo treinado para isso há muitas vidas. E tendo esse mago, eu estou sentindo muito forte essa energia de liderança mesmo. Com essa sacerdotisa. Sacerdotisa e mago. Então, pode ser uma questão espiritual também. Alguns trabalhando com espiritualidade. Enfim. Independente do que seja. Tem uma superação dos conflitos que vocês adquiriram ao longo da vida de vocês. Isso chega em setembro. Tem uma oportunidade que chega em setembro. Uma carta de reconhecimento. Três de espadas. Quatro de ouros. Três de ouros. O sol. Mas assim. Sabe quando a gente é forçado a sair de algo que já não deu mais? Que não está dando mais? É isso aqui. Alguns estão sendo forçados a sair de uma situação que já deu o que tinha que dar. Vamos ver aqui com o tarot da Pamela Coleman. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Por favor, ajuda demais o canal a continuar a crescer. E lembrando, denuncie o canal Amor Tarot. Vou ficar falando isso direto aqui. Ah, mas a Amanda está dando muita ênfase nisso. Não, não estou dando ênfase. Eu estou sendo justa porque eu preciso pedir isso, né? Porque a pessoa está se beneficiando em cima dos nossos trabalhos. Isso não é legal. E principalmente o meu trabalho. Porque, né? Enfim. Vamos lá. Bárbara Walker. Não falei Pamela Coleman, não, né? Bárbara Walker. O que mais? O que mais? O que mais? O que mais que a gente tem? O que mais? O que mais? Quatro de copas, por favor, para peixes. Uau, nove de ouros. A frustração de vocês tem com relação à parte de independência financeira. Principalmente, tá? Quatro de ouros. Mas por quê? Seis de pentáculos. Hum. Mais uma. O louco e o papa. Olha. Rei de espadas no fundo de deck. Cavaleiro de copas e a lua. Novamente, o mago. Pessoal, vocês precisam realmente soltar uma situação aqui que não tá sendo benéfica pra vocês. Pra vocês iniciarem com esse louco e o papa aqui. Um caminho. Ah, entendi. Um caminho mais comprometido. Só que aqui tá me falando também que vocês podem vir a se questionar, por exemplo, nessa nova realidade. Não nessa nova, mas nessa situação que te traz frustração. Em que momento da sua vida que você poderia ter investido melhor em você? Por que que lá atrás, naquela época que eu fiz faculdade, que eu fiz isso. Por que que eu não investi naquela época pra eu não tá passando por isso? Agora já foi. Então, assim, é o momento de aprendizado aqui, tá? Então, vocês têm aqui. Alguns vão iniciar estudos. Tem uma energia diferente aqui, saindo de um período de frustração. Mas vocês vão ter que soltar alguma coisa. Não tem jeito. O mago. Peixes. Sete de copas com o mago. Mais uma. Sete de copas com o mago. Dois de paus. Então, existe possibilidade de você manifestar outras coisas aqui na vida de vocês. Oito de pentáculos. Existe. Existe mais de uma situação. Vocês têm uma habilidade aqui, peixes. Não sei se é pra tudo. Pisciano, claro. Mas alguns piscianos têm essa habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Oito de ouro. Então, se assim, algo tá me trazendo frustração, tá me limitando, eu não consigo... Vocês vão conseguir ter o próprio negócio, investir em vocês, mas podendo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ah, de manhã eu faço isso, à tarde eu faço aquilo. Vocês têm essa energia aqui pra isso. E vocês conseguem. Seis de espadas, quatro de espadas. Pagem de oldies e um seis de paus. A caminho da realização emocional aqui. Setembro tem uma virada. Pagem de copas. Tem uma virada acontecendo aqui. Cavaleiro de ouros. Gente, pra alguns tem crianças envolvidos. Envolvida aqui, hein. Três de pentáculos. Pra outros não tem nada a ver com crianças. Mas eu preciso falar, né. Enfim. É uma parceria profissional, tá. Um trabalho em conjunto aqui pra montar um plano, pra começar uma nova trajetória profissional que vai dar certo. Dois de espadas, nove de copas, o carro. Vai dar certo aqui. Me dá mais uma. Pode ser você fechando um contrato com alguém novo. Você faz um troço, a pessoa faz outro e de repente a coisa começa a evoluir mesmo. Um rei de espadas e precisa, só que precisa de muito, 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 muito foco. É como se essa situação fosse mais sua do que da outra pessoa. Do outro grupo. Tem uma coisa aqui de, no mínimo, três pessoas envolvidas na sua ação. Deixa eu falar de três. Então, é ou você trocando um grupo de três pessoas por outro grupo de três pessoas. Ou é você aqui trabalhando com uma pessoa, mas o trabalho é, tem equilíbrio. Pagem de paus, set de pentáculos. Gente, aqui tá falando que não tem, depois de muita luta. Pagem de espadas, as de paus, a torre. Tem aqui uma quebra de uma percepção de construção que vocês tiveram com alguém. Por exemplo, eu trabalhei com alguém. Aqui a gente tem energia de fogo. Álice Leão Sagitário. Que era muito assim, muito assado. Não que eu acreditasse que a pessoa tava certa no que ela tava fazendo. Mas era, sei lá, a décima quinta pessoa que eu trabalho que tem o mesmo padrão. Então, vocês quebram isso. Mas isso depende exclusivamente da iniciativa de vocês. Vocês precisam ter iniciativa. Tendo iniciativa, esse jogo muda aqui, tá? Esse jogo muda. Vamos ver. A lua, por favor. A lua. Ás de copas. A imperatriz. Eu falei. Tem crianças aqui, gente. Se não tem crianças... Gente, página de copas. O mago. Cavaleiro de ouro. A imperatriz. E o ás de copas. Gente, isso aqui é filho. E se não for, se não for filhos aqui, você finalmente encontrando um propósito profissional e tal, emocional, enfim, propósito profissional. Se encontrando na área profissional, mesmo aqui, mesmo, mesmo, tá? E se sentindo super bem. O que tá fazendo? Me dá mais uma? Cinco de ouros. Exatamente. E aí vocês saem dessa energia dos cinco de ouros. Vocês não vão entrar na energia dos cinco de ouros. Vocês estão saindo dessa energia. Porque a gente tem um ás de copas. A imperatriz e um cinco de ouros. E a lua. Ou seja. Eu curo. Estou curando. Vou curar em setembro. Uma área muito específica da minha vida que é muito, 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 muito importante. Dez de copas. A temperança. Eu falei de cura. E a roda da fortuna. Caraca. Seis de paus e o diabo. Meu Deus. Peixes do céu. Tem uma virada em setembro pra vocês aqui. Muito importante. Em alguma área muito específica. Pra alguns vai ser amor. Pra outros vai ser profissional. Eu sinto que pra maioria vai ser no âmbito profissional. Se não faz o que ama, não tá feliz. Tipo isso. As de espadas e um seis de paus. E um cinco de paus. Por favor. Dois de espadas. Os enamorados. Eu falei. Vocês vão ter que tomar uma decisão em setembro. Não vai ter como fugir. Ou a partir dele, né? Pagem de espadas. Mais uma. Essa decisão vai levar vocês pra uma vitória. E um pagem de copas. Para uma vitória e para um relacionamento. Tá? Ou para um relacionamento. Ou julgamento. Dez de paus. Gente, tem a liberação aqui. Tem uma liberação acontecendo. Tem um julgamento acontecendo. Opa. A morte. É o fim. Uma criança. Um projeto. Vai tirar vocês dessa energia dos cinco de espadas aqui. Vai finalizar essa energia desses cinco de espadas de perda. Então tem alguma magia de fato acontecendo na vida de vocês. Eu digo magia. Não no sentido de magia, magia, magia. Mas no sentido de uma mágica. Tá acontecendo. Você vem sendo treinado pra isso há muitas vidas. E agora vai se realizar em setembro. Certo? Peixes. É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeos aqui no canal. Beijo. Tchau. Tchau.